Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão, é isso aí galerinha, começando o vídeo aqui, esse daqui vai ser um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês que tem um novo minigame rolando por aí e que eu acho que a gente vai fazer bastante, jogar bastante aí, o Keybox já gravou, o Wario já gravou, acho que vai sair hoje ainda no canal deles, então fiquem ligados e vocês podem jogar também porque a gente vai fazer em live também. Então, que minigame é esse que eu tô falando? É esse aqui ó, The Bridge, ele fica aqui no Hypixel, tá galera? Vou deixar o IP do servidor aí pra você ver, tem pra várias versões, é bem simplesinho e você entra aqui ó, olha quanta gente tá jogando ele galera, olha quanta gente tá jogando ele aqui, porque ele é realmente novo, olha aqui ó, The Bridge, esse daqui ó, então vamos clicar aqui agora, vamos entrar, vamos ver. Ele tem várias versões, tem versão 1x1, né, 1v1, tem aqui de dupla e tem pra você jogar em time, 4x4. Aí, deixa eu ver, vou mostrar a versão 1 aqui. Como vocês sabem, eu sou ruim de PVP, essas coisas assim, então é mais pra mostrar pra vocês aqui agora como é. Tô eu aqui, o tal do E-Flash Gaming, é basicamente você tem que chegar lá do outro lado, então ó, vai carregar aqui agora, depois que terminar a gente vai sair correndo lá pro outro lado, quem conseguir chegar primeiro marca ponto, quem marcar 5 pontos ganha. Olha lá, ele vai me derrubar, só que eu não derrubei ele, pronto, olha lá, nossa ele caiu e se segurou, tá vendo ó, basicamente é essa a ideia. Olha lá, ih, ele segurou de novo, não, boa. É isso, você tem que chegar lá do outro lado, vamos tentar pular, vamos tentar ir direto, vamos ver quem chega primeiro. Aqui, ah, cheguei, pronto, o primeiro ponto é meu. Basicamente é isso galera, e é muito legal, muito rápido, muito engraçado esse jogo aqui. É bem simples, que é The Bridge, que significa a ponte. Ah, ele vai chegar antes. Não, não, ele tá correndo, ah, meu Deus do céu, ele foi pulando, foi bem rápido. Ai, ai, agora vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir, é muito difícil de eu conseguir, porque os caras correm muito rápido isso daqui, os caras vão muito, 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 ah, vai, vai que vai dar, vai, ah, não. Nossa, ele pegou, ele voltou pra me derrubar galera, tem também galera, a versão que você pode se defender né, tipo, você dá uns golpes pro cara, tenta tirar ele, tenta matar ele, boa, matei, agora vamos lá. Ah, tem que ser mais rápido, tem que ser bem mais rápido. Ah, meu Deus, foi a flecha, foi a flecha, eu preciso da maçã, preciso da maçã. Boa. Aí, agora vamos pra cima. Boa, matei ele, putz, aqui ele me derrubou, eu devia ter colocado o bloco lá do lado. Tem que ser rápido nesse jogo galera, esse jogo aqui tem que ser muito rápido. Muito rápido. Eu vou deixar ele ganhar agora, porque eu quero ir pra outra versão, que é 2x2 e pra 4x4, que é basicamente a mesma coisa, só que é toda a galera jogando junto aqui, ó. Quer ver, deixa eu ir aqui. Nossa, foi duas vezes que ele ganhou. Esse jogo tá difícil, hein galera, geralmente é mais rápido. Olha onde eu acertei a flecha no pé dele, tipo, daqui não passe. Deixa ele ir, vai, deixa ele ir, vamos pra outra partida agora. Eu vou até sair daqui galera, vamos lá. Pro lobby, eu vou perder mesmo, não vou ficar indo muito desesperado pra vencer ali não. E aí tem outras versões aqui agora galera, olha só, tem versão aqui, 2x2, vamos lá. Basicamente é eu e mais um, também a mesma coisa. O ideal seria sempre, tipo, ficar um, né, pra fazer aquela contenção, aquela proteção. Ih, meu Deus, isso aqui é o Slimer? O cara tá com a skin do Slimer. O nosso Slimer, galera, ele tá usando a skin do nosso Slimer. Que isso? Como assim, é o cara ali? Ah, meu Deus, tô vesgo. Tô vesgo, tô perdendo toda a minha mira aqui agora. Boa, caiu um ali. Tá vindo o outro. Não. Vamos lá galera, concentração agora pra tentar derrubar eles. Ah, vamos lá. Não! Ah, eu botei essa aí pra não deixar o cara, deixar o cara ruim ali. Pronto, cancela, cancela, que eu vou atrapalhar mais atrapalhando que não sei o que. E tem a versão de 4x4 também galera, que desce a ponte muito maluca. E é basicamente também a mesma coisa, todo mundo vai, separa 4 de um lado, 4 de outro. Eu vou ver se eu chamo a galera pra jogar junto aqui, pra gente ver a bagunça que vai ficar com todo mundo aqui da casa jogando num time só, pra poder ganhar, né? E é simples, a mesma coisa, a mesma ideia. Olha lá, fica aqui agora. Aham! Vamos ver. Não. Nossa, eu tô muito vesgo agora, gente. Eu não sei se é por causa do horário. Ah! Não! Não! Enfim galera, é isso. Foi mais pra mostrar pra vocês aí, esse minigame maluco novo que tem aí agora. Se vocês querem ver lives, se vocês querem ver vídeos e tudo mais, deixa bastante like e comenta aí se você já jogou também, quantas você já ganhou, o que você achou desse novo minigame que tá rolando aí, The Bridge, beleza? É isso, fica ligado que tem mais vídeo hoje, deixa like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau! Tchau!